Quem nunca ouviu o ditado, mulher no volante perigo constante. A frase não passa de um preconceito bobo. Tem mulher que dirige carro, ônibus e até carreta. Arali se considera uma boa motorista, mas o que ela gosta mesmo é de um trem. E não é aquele trem famoso no linguajar dos goianos, não. É um trem mesmo, de verdade. Eu sempre gostei da condução de trens. Eu sempre fui, quando entrei no trem a primeira vez para a viagem, foi paixão a primeira vista. Não sempre quis estar dentro de uma locomotiva, estar conduzindo o trem. Arali vai conduzir um trem igualzinho a este aqui. E experiência para isso ela tem. Já trabalhou como maquinista entre 2005 e 2015. E agora recebeu uma proposta para voltar a fazer o que ela mais gosta. Agora dá só uma olhada no tamanho da responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Eu sempre conduzi o trem de carga, nunca trabalhei no trem de passageiro. Sempre foi o trem de carga mesmo. Eu já transportei minério de ferro, soja, diesel e alguns vagões com cargas gerais. Arali foi contratada pela empresa responsável pelo transporte de cargas na Malha Central, novo nome da Ferrovia Norte-Sul. As obras seguem a todo vapor e as operações devem começar já no primeiro semestre do ano que vem. O trecho começa em Estrela do Oeste, no estado de São Paulo. Passa por um trechinho em Minas e cruza todo o estado de Goiás, até chegar em Porto Nacional, no Tocantins. Eu já tenho o hábito de viagens longas, de passar várias horas dentro do trem. A gente já está bem habituado com isso. A nova ferrovia vai servir para escoar principalmente grãos produzidos em Goiás, até o Porto de Santos, através de conexões com outros trechos. Uma conquista para o estado, mas também para Arali, que já se prepara para mudar para Goiás. Hoje, ela mora no Maranhão com a família. É uma grande mudança. Eu nunca tinha saído do meu estado para morar em outro estado. E dessa vez já vai a família, já completa. Você se sente um orgulho grande em poder conduzir, em poder fazer toda aquela operação, receber um trem e entregá-lo no destino final com bastante segurança. É uma emoção muito grande.